Salve, salve, gurizada do canal Carrinja PR. Como é que cês tão, mano? Eu tô de boa e tô tranquilamente de boa, que hoje aí vamos fazer um react do canal do Kawanzinho GPR, gente. Mais especificamente no vídeo que ele gravou o meu aniversário, gente, isso mesmo. Fiquei devendo de fazer um react desse vídeo pra vocês. Aliás, quando eu fiz o aniversário, eu falei que ia sair partes exclusivas no canal dele. Mas ele enrolou pra postar o vídeo, daí ele postou, acho que, começo do mês de setembro. E eu também enrolei pra fazer o react. Então se bora fazer o react pra vocês, cês tão aí, já deixe seu like, mano, e se inscreva no canal do Kawanzinho GPR. Depois que eu assisti esse vídeo, vão lá no vídeo que tá aí no primeiro link da descrição, hein, que é o vídeo do meu aniversário lá no canal dele, gente. Vão lá ver, aparece o bolo pra cima de coisas que eu vou mostrar agora no react pra vocês. E não se esquece lá, mano, esquece. Então se bora, pra intro. Simbora, gente. Tamo aqui na página do vídeo dele. Vamos deixar o like. Pá, Kawanzinho GPR, canal aí. Gente, então, sem mais delongas, se bora começar a assistir o vídeo dele. Salve, 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 rapazadinha. Começa mais um dilzão, pancada. Eu estou indo lá na casa, do gato GPR. Vamos fazer uma festa surpresa, presente o aniversário dele. Rapazadinha, beleza? Então se bora, time left. E rapazadinha, se ficar meio escuro aí, é por causa que eu tô meio de noite, assim, eu tô meio escurecendo. Mas eu tô mandando o presentão dele, a papiceira, assim. Agora aumenta o som aqui. Ele editou quase inteiramente o vídeo, né? Eu só fiz a parte de... Dessa time left aí, só. Dessa time left. O calozinho é foda, gente. Peço pro calozinho gravar mais vídeo, né? Tem mais foco aí? Que a música acabou? Então, rapaziada, tão quase chegando na casa do GTR. Então, rapaziada, gente. Agora, se eu chegar na casa dele, eu volto com vocês. Beleza? Valeu. Então, rapaziada. Chega, meu Deus. É esse ficar muito escuro, rapaziada. Não vou te dar de fundo. Esse aqui. Foram parte da casa doce. Vamos mostrar as bastidores. Olha lá. Beleza? Então, rapaziada. Toma aqui, cara. Espera. Seu cara. Não, deixa eu ver. É. Você, quer. Concentrou o outro? São bastidores. Já, estamos aqui, cabinha aqui, ó. Tá vendo? Tudo preparado em, preparando-vos, surpresa Surpresa, que ele falou pra mim, que ele sabia da surpresa, mas ia fingir que não sabia da surpresa Pernambuco, eu falei pra ele, eu acho que eu sei que vai ter surpresa Esse cara é um gênio, cara Então, rapaziadinha, chegou mais um parceiro aí, ó Dá um salve, parceiro Salve, gente Muitos parceiros Minha irmã é bem doidona, né? Como sempre Uri, GPR, só falta criar um canal, esse daqui, mas, né? Isso aí é baiano, não tem canal Tem um palhadinho Salve, Sousa, aí mais de longe, só aí, ó Eu vou mostrar só mais de longe, né? Acho que mais um vai pra fora, aí, ó Dá um salve, Bito, dá um salve E aí, tá no canal Tô no canal, rapaziada Tô no canal, ó Tô no canal, ó Olha o bolo, gente Olha o bolo Eu não consegui Deixa eu pausar Eu não consegui Gravar o bolo Porque tinha gente que queria comer e ir embora Porque como tinha chegado sete horas do serviço Não consegui gravar, gente E também fica meio sem reação, né? Quando eu vi o bolo, gente Cara, que bolo top, gente Vocês tão vendo aí Mano Meu Deus do céu Felizmente eu não consegui trazer, gente Porque quando eu ia gravar Tinha cortado o bolo, já E daí o Cauãzinho também O Cauãzinho não mandou o steak do bolo E daí como eu não queria deixar tão longo o vídeo É... Tipo, já tava longinho, viu, até Daí não mandou e ficou assim Mas eu queria ter mostrado pra vocês E aí tá o bolo, gente Nossa, muito top, personalizado Sim, como é que tá aí, ó Conversado Ah, deixa eu pegar Olha que top, gente Olha lá Esse é exclusivo, gente My weakness comes and goes 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 Apenas rapidinho o vídeo, né? Eita Vamos baian Esse aqui, gente, a gente gravou Esse vídeo aqui A gente gravou no sábado O K1zinho Ele veio aqui na minha caixa com uma quinta ou quarta-feira Pra finalizar, gente Finalizou depois de uns dias E postou depois de um mês, gente Tá doido Um outro prog Um outro prog Um outro prog Ó Um outro prog Muito mandrake Do canal da Ludi Ah, Ludi, que Ludi É, mas então foi os rapaziadinhos Mais chocos Comentados Que vocês acharam do Aniversário surpreso que a gente parece Não se esquece de se inscrever no canal E deixar o lado É, estão dois meses Sem fazer vídeo Até três, eu acho, sei lá Mas, né Agora eu fiz E vou ver quando ele vai postar Né Tá doido Tanto aí Tanto aí, vocês viram Que teve parte Que não saiu, gente Aliás, ó O negócio do balão de 18 anos Tá ali ainda, gente Mas vai ficar um ano ali Esse papo Gente Tô muito feliz Calãozinho Postou esse vídeo Eu tava muito ansioso Pra ter postado Porque como eu falei pra vocês Eu não pude postar o bolo, gente E daí eu deixei Meio que Pro canal dele, entendeu Daí eu falei Ah, calãozinho Eu vou Deixar o aniversário de surpresa E o bolo Pro teu canal Só que aí Demorou demais pra postar Acho que até perdeu um pouco O hype Do meu aniversário Mas tá bom, gente Pelo menos que tá aí postado, gente Agradeço muito Ao fãzinho GPA, gente Por favor Vamos, passa lá No canal dele, cara Vão lá Se inscreva E comenta lá Que veio pelo canal Garvincha PS Daquele jeitão, gente Agradeço a todo mundo Que entrou aqui Pra ver Hackzinho Garvincha Paranaense Que não desvou a limpeza Agradeço a todo mundo, gente De coração Mano Deixa o like, mano Deixa o likezão, hein Pra nós continuar com os reacts Eu vou continuar de novo Com os reacts do canal ainda Que tem que mais Vem pra reagir Com já com a série Eu falo que vou continuar Gente Mas Eu tô me Me organizando melhor Agora, né Porque eu reduzi um pouco Um pouco de vídeo Assim, mas Isso aí é coisa De tá trabalhando demais Mas, gente Nunca vou deixar de postar Se quiser acontecer alguma coisa Daí eu falo pra vocês No Instagram Aliás, me segue no Instagram Link na descrição Tá em vogar Mas, então foi isso, gente Se inscreve no canal Do Kawanzinho GPR Pra virar o quê? Um Kawanzinho GPR Da vida, meu irmão Isso mesmo Kawanzinho GPR Da vida E esquece Cocoricó Escreve também Na Ludmandrake Pra virar uma Ludmandrake Da vida A minha irmã Que participou Desse vídeo também Tá aí Se você participou Tá participou Escreve no canal dela Pra virar uma Ludmandrake Da vida E no meu Pra virar o quê? Um Garrincha PR Da vida, irmão Isso mesmo Garrincha PR Da vida E esquece Cocoricó Como sempre Mas, então foi isso Um abraço Do Kawanzinho GPR Pra vocês Agradeço a todo mundo Que entrou nesse vídeo Agradeço a todo mundo Que tá inscrito No meu canal Se você for lá No canal do Kawanzinho GPR E Deus também Se você vai Agradeço igual A Ludmandrake também Mas, então foi isso De coração Valeu pela atenção De vocês E Valeu Tchau Tchau